O tempero é brasileiro, que maravilha! Paulo César Pinheiro, Nomes de Favela. O galo já não canta mais, não canta galo A água não corre mais na caçoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira Agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais juras de amor no juramento Ninguém vai se embora no morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir o berço de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir o berço de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar Mas o galo, o galo já não canta galo A água não corre mais tarde na caçoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a rocinha Ninguém faz mais juras de amor no juramento Ninguém vai se embora no morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir o berço de samba do que escutar som de tiro Eu sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir o berço de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar E a questão do movimento negro, assim Você se tornou um ícone desse movimento E é engraçado, né? Porque todo mundo me pergunta isso E eu não pertenço ao movimento negro, sabe? Não sou de nenhuma associação, não tenho carteirinha de nada É que as pessoas vieram ao encontro porque Encontravam no meu trabalho uma identidade, entendeu? Então é assim, eu não sou sem terra, não sou do movimento negro Não sou professora, não sou nordestina, né? Não sou nada disso Mas as músicas que a gente faz Para e por causa dessas pessoas Acaba tendo, sabe? Essa relação de identidade E aí todo mundo quando tem qualquer evento chama a gente E dá tudo certo Graças a Deus Muito bom Alceu Maia Acompanhou bastante essa fase aqui de 85 Ele produziu você, né? A minha volta em 85 foi com ele Pela gravadora Copacabana Me deu vários discos de ouro E, Leci, como é essa faceta de comentarista Na avenida, na escola de samba, no carnaval? Ah, foi uma coisa que começou em 84, né? Aqui no Rio, foi até 93 Enquanto comentarista Eu tenho a oportunidade de poder mostrar O povo que faz parte da espinha dorsal de uma escola de samba, entendeu? Até bato no peito com muita humildade Que a palavra comunidade que me botou no carnaval fui eu É mesmo? Quando eu era comentarista aqui do Rio de Janeiro Tanto que o meu apelido era Leci Comunidade Porque me vinha falando Comunidade aqui, Comunidade ali Aí depois todo mundo hoje fala em comunidade Mas a gente tem que começar com essas coisas Eu comentei de 84 Até 93, né? Aí em 2000 me trouxeram de volta pelo Rio 2000 e 2001 E a partir de 2002 eu comecei a comentar em São Paulo E tô lá, né? Até agora, até 2010 Até hoje Sorria Meu bloco vem Fedecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A culpa ou o tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra montar da escada Bate o pé no teu sinal Bate o pé Mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Oh, sorria Vem na mão até a mão Quando o rei vem Venceu a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A culpa ou o tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o pé no meu senhor Bate o pé no meu chão Bate o pé no meu chão Do jeito que o rei mandou Oh, sorria Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou Maravilha Maravilha Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha 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 Maravilha